Oi pessoal, tudo bom? Chegou o grande dia, o dia do circo do Heitor. Ele está completando um aninho e ele é de uma família muito querida nossa, que a gente acompanhou esse crescimento do Heitor, fizemos o newborn dele e acompanhamos toda essa evolução dele até chegar hoje, né? Um aninho. Que festa maravilhosa que a mamãe Jaqueline e o papai Xande prepararam para ele. Podem ficar ligadinhos aí que a festa está linda. Beijo, até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Música É a casa do Mickey E agora a chamada Dona Outres Margarida Aqui Pateta Aqui Pluto Minnie Mickey Vem aqui É a casa do Mickey Pode entrar, vai conversar M, C, K, é isso É do Mickey Mouse É a casa do Mickey Mouse da Disney Música 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 Música